Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem chegou agora o meu nome é Nea, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai estar preparando uma salada de repolho com maionese deliciosa. Aqui eu tenho três cenouras pequenas, cheiro verde que é salsa com cebolinha, um repolho pequeno, um tomate e também vamos utilizar um vidro de maionese. Aqui separado eu deixei também que eu vou estar colocando azeitona sem caroço e ameixa seca, eu também vou colocar ameixa seca e aqui são os temperos, tempero é a gosto, é o que você preferir, eu vou colocar um temperinho para legumes, pimenta do reino e também vou colocar um pouquinho de azeite. Primeiro a gente vai começar, gente, eu já descasquei a minha cenoura, já lavei muito bem o meu repolho, o tomate, o cheiro verde, está tudo lavadinho, a gente vai primeiro aqui ralar a cenoura, dessa forma, ó e aqui eu acabei de ralar minha cenoura, o tomate não dá para ralar, então eu cortei ele em pedacinhos bem pequenos, vou ralar agora o repolho, da mesma forma que eu ralei a cenoura. Agora finalizando o meu repolho, ó, fica dessa forma, pedacinhos bem pequenininhos, eu vou agora cortar o cheiro verde, vou juntar aqui, vou estar cortando com a faca em pedacinhos bem pequenininhos para a gente estar misturando no meio da nossa salada. Música Aqui também acabei de cortar o meu cheiro verde, vou estar misturando aqui no meio, e agora a gente vai cortar em pedacinhos pequenos essa ameixa seca e também vou cortar da mesma forma a azeitona sem caroço. Música E agora que está todos os ingredientes cortadinho, vamos estar colocando o tempero, tempero é a gosto, vocês colocam aí o tempero do gosto de vocês, eu vou estar colocando um temperinho para legumes, um pouquinho de azeite e pimenta do reino. Música Agora que acabei de colocar o meu tempero, vou misturar para ele pegar por igual em toda a nossa salada. Música E por último, para finalizar a nossa salada de repolho com maionese, só falta a maionese, maionese a gosto, coloque aí a quantidade que vocês verem que está bom. Nessa receita eu utilizei mais ou menos, a feitinha meio vidro de maionese nessa salada de repolho. Ficou uma delícia, ficou muito bom, agora é só a gente colocar a maionese e dar uma misturada para ficar tudo por igual, ó. Música Música E tá pronta aqui a nossa salada de repolho com maionese, vou estar colocando aqui em uma outra vasilha, Se você gostou do vídeo, deixa o joinha que já me ajuda bastante. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu posto por aqui. Meu, muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!